Fala galera, tô trazendo aqui mais um vídeo aqui no canal Aqui é quem fala de Oplay E galera, eu tô aqui no monte E olha que cidade bonita Eu tô aqui em Itaberaba E olha que cidade mais linda É uma cidade muito linda Aqui é Itaberaba Dá um zoom ali Deixa eu mostrar a nossa cara Ali é um rio Peraí, vamos falar Galera, aqui é um rio E aqui, ó É um estádio E é um estádio Itaberaba Não é uma cidade muito grande, mas é lindo Olha pra lá Ali é um estádio, galera Aquele negócio lá Esse negócio aí que eu tô apontando é um estádio Olha aqui, galera Olha essa cidade aqui Toda iluminada Aqui não é um vlog que a gente puxa a cara Mas olha Essa cidade iluminada Olha galera, que bonito Olha que bonito Olha galera Galera, olha aqui E ainda Ali, ó Tem vários E tem um monte Tipo um monte Ali um monte Aqui é um monte É Um monte a gente vai A gente E aqui, ó Olha galera Ali, né Nesse rio aqui Eu vou pescar Talvez amanhã Uns peixes E eu vou ver se eu faço um vídeo de a gente pescando Galera Pes Olha galera Um monte É muito grande Tá vendo lá Lá em cima Aponta lá pra baixo E eu lá embaixo Tá vendo aqui É uma subida É uma subida É uma subida Muito grande É muito bonito Muito bonito mesmo É lindo isso aqui Ó galera É Também tem Aqui ali Tem umas montanhas ali E eu Não tenho coragem ali não Não tenho coragem ali não E ó galera Aqui é uma iluminação lá Muito bonita mesmo E tipo Eu tô percebendo aqui Que tem Assim Reto É Girar A esquerda E depois pra direita Aqui Não dá só aqui Direto e pra esquerda E galera A gente tá ficando ali A gente tá ficando Nesse caso Aqui Pera aí Eu vou chegar mais um Eu vou chegar mais um pouquinho Perto galera Ó não Não tem que elas Deixa eu dar um zoom aqui Não tem essas Um graças aqui Que eu vou mostrar pra vocês É meu Que é a nossa casa E galera Somos aqui Galera Estamos aqui Nesse vídeo de hoje E está muito Legal aqui É E galera Já dá pra perceber Né Vocês Eu não falei Vocês Dá pra perceber Que a gente tá Já de noite Então não tá Sem vocês Mas já Tá escuracendo E olha aqui Galera É aqui Não tem Essas Não tem Essas Casas aqui Deixa eu mudar aqui Certo Aqui Aquelas casas ali É onde a gente tá ficando A gente tá muito longe De casa Imagina aí Vou sair de lá Aqui E vir pra cá Onde a gente tá Ah Também aqui Olha lá Olha aqui Coisa bonita É essa Essa aí É mano Tá gravando muito lindo E galera Esse Foi o nosso vlog De hoje 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 foi o nosso vlog De hoje E amanhã Vai ter um convidado especial Que é meu primo Que ele mora aqui em Taberaba E a gente vai pescar Cromplay Fala aí Cromplay Não É Ele não vai Fala aí Cromplay Olha galera Eu moro ali Não Eu não tô morando Eu tô viajando Eu tô ali na casa Minha avó Mas galera Por isso que meu tio Ele tinha dito Que era aqui Era perto Por isso que tem aquele rio ali Já tô longe Tem que ter um negócio No meu Aqui lá Pera Mira ali Mira ali Ali E ali é o estádio Meu tio já jogou ali já É Eu acho que meu tio já jogou ali É Eu também acho Naquele estado E olha aqui galera É bem aqui É bem aqui É bem aqui que a gente tá Olha a hora E galera Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que tenham gostado E já esteja aqui Nos próximos vídeos Talvez né Talvez a gente vai pescar Dê o seu gostei Aê Dê o seu gostei Galera E se inscreva no canal Que tá logo aqui embaixo E Vamos Tchau